Música Olá galera, chegamos para mais um programa Bahia Botou com as principais notícias do segmento motorizado Confira as novidades Música Chega ao mercado a linha 2022 da picape Fiat Fiorino Festa emocionante da Abia Auto mostra os melhores carros de 2021 Campo de provas da Volkswagen Caminhões comemora 5 anos Citroën conquista o melhor resultado dos últimos anos e Copa Truck 2021 já conhece os seus campeões Tudo isso você vai conferir no programa Bahia Motor Música A linha 2022 da Fiat Fiorino chega ao mercado brasileiro com muitas novidades no design e muitas incorporações tecnológicas Vamos conferir? Música Referência entre os veículos comerciais leves e líder do segmento de B-Vans com mais de 90% de participação de mercado a Fiat Fiorino sempre proporcionou uma experiência positiva Presente na vida dos brasileiros desde 1980 o modelo muda para perpetuar os bons serviços prestados com mais benefícios ao consumidor A linha 2022 do veículo vem carregada de novidades começando pelo design Na dianteira os novos faróis mais afilados e com máscara negra são contornados pelos para-choques, para-lamas e capô redesenhados A grade frontal traz o logo script Fiat e é contemplada pelo Fiat Flag no canto inferior direito, reforçando o espírito italiano de um modelo totalmente projetado e fabricado no polo automotivo de Betim, Minas Gerais O interior confortável e funcional ganhou painel completamente reformulado com saídas de ar-condicionado retangulares O novo cluster inclui computador de bordo com 6 funções, conta-giros e odômetro parcial digital O habitáculo recebeu tons escurecidos e mais 4 porta-objetos totalizando 13 compartimentos que somam 18,3 litros, 10% mais volume que o modelo anterior Entre eles está o exclusivo espaço para máquina de cartão na porta Além da área acima do porta-luvas iluminado e nos novos painéis de portas A nova Fiorino 2022 vem de fábrica com direção hidráulica, ar-condicionado, banco do motorista com regulagem de altura, vidros e travas elétricas O modelo também traz chave com telecomando, predisposição para som, protetor de cárter, alarme e faróis de neblina, essenciais em situações de baixa visibilidade A nova Fiorino incorpora controle de tração e estabilidade de série O controle de estabilidade inclui também o recurso de assistente de partida em rampa e holder um excelente aliado no dia a dia dos deslocamentos urbanos A nova Fiorino usa o consagrado motor 1.4 Evo Flex agora ajustado para atender as novas regras de emissões e ruídos do Proconve PL7 Reconhecido pelo excelente torque em baixas rotações, o propulsor ficou ainda mais econômico com a redução de até 11,8% no consumo de gasolina A melhora com etanol foi de 8,3% O motor gera até 86 cavalos de potência e torque de 120 Nm com etanol Em sua 23ª edição, o Prêmio Abre e Alta escolheu os melhores carros do ano E o programa Baia Motora estava lá participando da eleição A 23ª edição do Prêmio Abre Auto, Associação Brasileira da Imprensa Automotiva foi um misto de alegria, tristeza, saudades e muita comemoração Um verdadeiro turbilhão de emoções provocado pelo difícil momento da pandemia que terminou tirando a vida de grandes jornalistas do segmento automotivo Esses jornalistas foram lembrados juntamente com outros importantes companheiros na solenidade de entrega dos prêmios aos melhores carros do ano Formado por 38 especialistas do segmento automotivo representando jornais, revistas, TVs, sites, rádios e blogs o Prêmio Automotivo Abre Auto é um dos mais importantes do país O programa Baia Motor estava na premiação para conferir de perto a entrega dos troféus aos melhores veículos de 2021 A entrega começou com uma grande surpresa Na categoria Carro Nacional até 1.2 litro o Peugeot 208 desbancou os concorrentes Onix, Argo, Cronos e HB20 Passada a surpresa, o Caoa Cherry Arriso 6 Pro mostrou por que a montadora está crescendo muito e levando prêmios até de melhor executivo O modelo foi eleito melhor carro de 1.2 litro a 1.6 litro Primeiramente eu gostaria de agradecer a organização da Bialto e todos os votantes pelas premiações que recebemos hoje A gente conquistou o prêmio com a Arriso 6 Pro que é o nosso último lançamento e também com uma homenagem para o nosso CEO que é o Márcio Afonso Em quatro anos a gente já lançou dez veículos a gente está fazendo o lançamento de um novo veículo um novo SUV que é o Tiggo 7 Pro agora é a semana que vem então em pouco tempo a gente acabou conquistando o mercado conquistamos os consumidores, os clientes e isso é fruto de um trabalho de todo um time de uma equipe que é coordenada pelo Márcio Afonso coordenada pelo Mauro Corrêa que todos vocês já conhecem então hoje eu estou aqui com muita satisfação com muito orgulho e alegria de fazer parte desse time vitorioso e eu tenho certeza que a Kaos Sherry ela não para Como o melhor carro nacional acima de 1.6 litro ficou o Fiat Argo mas a Fiat venceu também com a melhor picape a Toro cujo prêmio foi anunciado na solenidade pelo programa Bahia Motor Bom, esse é um ano super especial para a Fiat 2021 vai ficar marcado na história da marca por muitas razões a gente agradece imensamente a esse reconhecimento da Abialto em que hoje tivemos a premiação do Fiat Argo duas vezes o carro mais vendido em termos de meses duas vezes o carro mais vendido do Brasil em 2021 e a nova Fiat Toro a segunda picape mais vendida do Brasil só perde para a Fiat Strada a Toro em 2021 passou pela sua evolução mais importante desde o lançamento em 2016 para a gente é uma alegria muito grande ter na premiação da Abialto esse reconhecimento no próximo bloco você vai ficar sabendo o carro que venceu como prêmio Abialto o melhor dos melhores além do melhor importado melhores SUVs nacional e importado carro verde e as homenagens e agora vamos mostrar o final da premiação da Abialto e as homenagens confira a diretoria da Associação Brasileira da Imprensa Automotiva Abialto aproveitou a solenidade da 23ª edição do prêmio para lembrar do jornalista que nos deixaram esse ano a entidade também aproveitou para destacar a importância do prêmio Abialto e a independência dos seus jurados o prêmio Abialto a gente está na 23ª edição ele tem um diferencial em relação aos demais é o único prêmio que não visa lucro todos os nossos recursos que a gente capta com os patrocinadores eles são usados no evento a gente não é uma empresa é uma associação então não visa e a outra vantagem que a gente tem é que são jornalistas de norte a sul que realmente testaram os carros avaliaram os carros então eles realmente têm como passar a qualidade e o diferencial desses automóveis então quando uma pessoa vir no carro ah, não é o tal prêmio saiba que esse prêmio foi dado por um jornalista que realmente tem competência para votar nesse automóvel então eu acho que esse é sem dúvida o maior diferencial do prêmio da Abialto é que os jornalistas não têm compromisso a não ser realmente com a verdade com a competência e aqui estão os melhores jornalistas sem dúvida do Brasil queria agradecer muito a Caoa a Ford a Jeep Fiat a Renault a Audi e Honda que sem eles não havia como a gente ter realmente essa premiação mas a entidade também não esqueceu daqueles que passaram pelo segmento e deixaram um lindo legado como Pedro Luiz Dias que durante muitos anos atuou no comando da assessoria de imprensa da General Motors do Brasil é uma alegria enorme estar hoje aqui em São Paulo na 23ª edição do Prêmio Abialto encontrar esses profissionais que contam a história da maior indústria automotiva do mundo quiçá a brasileira vocês sabem que a indústria brasileira a indústria automóvel tem muita contribuição que é reconhecida no mundo inteiro esses jornalistas que aqui estão são testemunhas disso com ele nós aprendemos com ele nós avançamos e essa premiação hoje da Abialto obviamente nos enche muita alegria e como eu mencionei lá atrás não é a pessoa mas sim um time e é uma emoção indizível porque são anos de história são anos de muitas conquistas superação de desafios grandes conquistas que a gente quer celebrar e obviamente no mesmo instante que a gente faz memória de grandes profissionais de grandes amigos que já partiram então é uma satisfação enorme estar aqui celebrando uma nova vida desses nossos amigos é a nossa vida que nós temos pela frente juntamente com esses profissionais da imprensa automotiva brasileira na sequência da premiação o Audi A5 abocanhou o prêmio de maior carro importado do país em 2021 a briga entre os SUVs nacionais foi tão grande que ocorreram empates nas indicações Tiggo 8 Tracker Kids Capto Corolla Cross e Taos lutaram muito mas o título ficou com o Jeep Commander guerra parecida também aconteceu entre os SUVs importados com o Ford Bronco Sport levando a melhor sobre o Audi Q5 Honda CR-V Mercedes GLA Peugeot 3008 e Volvo XC60 agradecer o reconhecimento dos nossos amigos jornalistas especializados a Bialto já é um parceiro de muitos anos e receber o reconhecimento pelo Bronco nos deixa muito felizes o Bronco você conhece testou, avaliou ele é um produto que já era muito conhecido lá fora um ícone of road e a gente trouxe aqui para fazer parte da nossa família Beautiful Tough que é a raça forte sendo aí um integrante super importante e que marca também um novo momento da marca no país você sabe que esse foi um ano muito difícil para a indústria como um todo e para a Ford que está se reposicionando aqui não foi diferente eu acho que o Bronco acaba sendo aí mais um argumento que nos ajuda a construir esse novo posicionamento de marca uma nova Ford que tem muito ainda para entregar muitos lançamentos bacanas ano que vem você também já está mais do que convidada a gente já tem um primeiro lançamento logo no começo do ano que é o test drive da Maverick que é uma nova picape que a gente está trazendo para o mercado e que com certeza assim como o Bronco também vai ter aí todas as suas virtudes e os seus atributos super reconhecidos obrigada mais uma vez o Renault Zoe venceu na difícil categoria de melhor carro verde de 2021 o modelo da Renault desbancou Audi e-tron Bolt Fiat E500 Leaf Corolla Cross Hybrid e Volvo XC40 E-Charge como melhor motocicleta Abialto 2021 cujo prêmio leva o nome do jornalista José Silveira ficou a Honda CRF 1100 Africa Twin para encerrar a solenidade foi anunciado o vencedor dos vencedores o prêmio Abialto 2021 o melhor entre os melhores e ficou com o Jeep Commander A 23ª edição do Prêmio Abialto mostrou que o mercado automotivo brasileiro está em pleno funcionamento e apresentando ao consumidor excelentes opções de veículos Música Como referência mundial o campo de provas da Volkswagen Caminhões em resente no Rio de Janeiro comemora 5 anos de atividade confira A Volkswagen caminhões e ônibus é referência mundial para tecnologias em seu segmento e comemora os 5 anos do campo de provas da fábrica de resente no Rio de Janeiro Com a maior diversidade de obstáculos por metro quadrado o campo de provas é considerado o mais eficiente do continente em termos de aproveitamento do espaço e complexidade dos testes com 35.500 metros quadrados de área o equivalente a 4 campos de futebol Um quilômetro rodado no campo pode corresponder a 50 quilômetros nas estradas e ao todo são 26 condições diferentes de rodagem na pista da montadora Durante esses anos o campo de provas se tornou palco de grandes certificações como a da nova família Delivery os extrapesados VW e mais recentemente o E-Delivery No entanto os benefícios alcançam não só a Volkswagen mas também outras marcas do grupo Além disso o espaço também é utilizado para a realização de importantes eventos internos e externos Uma espessa camada de mais de 20 centímetros de concreto associada à utilização de malhas de aço e fibra de polímero assegura a robustez necessária para a continuidade das condições de todos os pavimentos especiais do campo de provas no longo prazo Ao todo foram movimentados mais de 3.300 caminhões de terra para a construção De concreto foram 250 veículos além de outros 95 de asfalto Todo o projeto segue normas internacionais para esse tipo de teste e certificação Diretrizes brasileiras de pavimentação foram adotadas como padrão para a construção do empreendimento Porém outras pistas do grupo Volkswagen na Europa também serviram como referência garantindo a equivalência entre os resultados obtidos Ao longo de toda a extensão do campo de provas sistemas captam a água da chuva com separação de outros elementos para eliminar qualquer possibilidade de contaminação do solo e lençóis freáticos A alta densidade de obstáculos por metro quadrado também contemplam a lógica ambiental A duração mais curta dos testes por sua alta intensidade diminui as consequentes emissões geradas a partir das rodagens e a partir das rodagens e a partir das rodagens e a partir das rodagens a Citroën conquista o seu melhor resultado dos últimos anos no Brasil. A marca comemora! A Citroën conquistou no último mês de novembro o seu melhor resultado de venda dos últimos sete anos. A marca comercializou em novembro 2.753 veículos, conquistando 1,7% de participação de mercado neste mês, seu melhor resultado desde 2014. No acumulado do ano, a Citroën já comercializou 20.262 veículos, um crescimento de 65% quando comparado ao mesmo período do ano passado, muito acima do registrado pelo mercado brasileiro no período que foi de 4%. A participação de mercado da marca também cresceu, se comparada ao mesmo período de 2020. Esses resultados são muito importantes e confirmam a sólida estratégia de crescimento da marca apresentada em novembro, no plano Citroën For All. O grande destaque segue sendo o SUV C4 Cactus. O utilitário esportivo da Citroën mantém a consistência nas suas vendas e cresce acima da média do seu segmento. Somente em novembro, o modelo empacou 2.455 unidades, garantindo 6,2% de participação em seu segmento e marcando presença na lista dos top sets entre os BSUV. No acumulado do ano, o C4 Cactus atingiu a marca de 16.827 unidades comercializadas, um crescimento de 87% frente ao mesmo período do ano passado. Entre os veículos utilitários leves, a Citroën segue com um sólido crescimento de 126% no acumulado do ano. A gama Citroën Jump, com suas erções Furgão Pack, Vitré e Minibus, já vendeu 2.904 unidades no mercado brasileiro em 2021. Há alguns dias, a marca também recebeu seu mais novo integrante, primeiro veículo 100% elétrico da Citroën no Brasil, o E-Jump. Esse importante lançamento reforça os valores da Citroën de inovação, tecnologia, sustentabilidade e versatilidade para todos. A família Jumper completa os ótimos números da Citroën entre os veículos utilitários leves em 2021. A Citroën lembra que, além dos excelentes números, novembro foi ainda um mês muito importante, onde a marca apresentou a sua estratégia de crescimento para os próximos anos no Brasil e na região. Copa Truck 2021 terminou com André Marques e Felipe Todo como campeões na geral e Super Truck, respectivamente. Confira! Música Em duas corridas bastante movimentadas, em Curitiba, André Marques e Felipe Toso, sagraram-se campeões da Copa Truck nas categorias geral e Super Truck, respectivamente. Este é o primeiro título dos dois pilotos na categoria, enquanto a Mercedes foi a grande campeã entre as marcas, superando Volkswagen e Vecco. A conquista de André Marques, construída durante toda uma temporada, foi tomando forma na primeira corrida, quando foi o terceiro. Ele escoltou o líder e vencedor Paulo Salustiano a corrida toda e cedeu o segundo lugar para o companheiro Wellington Cirino, que, com o resultado de André, passou a se concentrar na briga do vice contra Felipe Giafone e Paulo Salustiano. Com a fatura praticamente garantida, André Marques largou em quinto e correu com o regulamento embaixo do braço, faturando o título com a quarta posição. Enquanto isso, Wellington Cirino assegurou o vice-campeonato e Felipe Giafone, em uma atuação espetacular, largou em vigésimo na primeira corrida, terminando em segundo e na prova final em terceiro. Para André Marques, o título foi um sonho realizado e iniciado em 2017, quando ele montou a equipe para entrar na Copa Truck. Ele destaca que a equipe tem os melhores integrantes e que o suporte da Mercedes-Benz foi primordial para o título, assim como a participação do seu companheiro Wellington Cirino também foi essencial. Na Super Truck, a disputa foi mais intensa, com os três pilotos andando no meio do pelotão. Enquanto Juliano Lozaco tentava propor um desafio ao líder Felipe Toso, o vice-líder João Augusto ficava pelo caminho. No entanto, Lozaco foi forçado a abandonar a segunda fatura e Toso só precisou receber a bandeirada para levar o primeiro título da história da Super Truck para Chapecó. Toso destacou que foi um ano muito difícil e com a ajuda de muita gente, ele conseguiu esse tão sonhado título. Para o campeão, foi uma caminhada difícil com um começo complicado, mas que foi construído durante todo o ano com consistência e sem entrar em nenhuma confusão. E é isso aí, o programa vai a motor de hoje fica por aqui, mas não se esqueça que temos um encontro marcado na próxima semana no mesmo horário. Tchau, tchau!